Bom dia, querido ouvinte, Deus abençoe você. Hoje, eu quero começar o programa refletindo com você a seguinte situação. A seguinte situação que eu mesmo já vivi algumas vezes. Porque às vezes eu me pergunto o seguinte, por que será que Jesus parece estar tão distante? Por que será que eu tenho pedido tanto a Jesus Cristo e na minha vida nada acontece? Eu já passei por isso. E eu tenho certeza que também você já passou por isso. É, nós precisamos realmente mudar o nosso jeito, mudar as nossas atitudes, mudar as nossas ações, mudar o nosso jeito de pensar, mudar as nossas palavras. Só que sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não pode. Então, clame hoje, Jesus, sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver sem você, Jesus. Entenda que hoje, Jesus pode ser e vai ser o grande diferencial da sua vida. E Ele quer mudar o quadro da sua história agora, neste momento. Então, meu amigo, faça a diferença. Deixe Deus mudar a sua vida. Mas dê você também o primeiro passo. Mudanças exigem outras posturas, exigem coragem, exigem certezas. E muitas vezes não estamos dispostos a deixar de lado o que já conhecemos, aquilo que já nos é tão fácil. Jesus realmente não exige nada. Ele fica pertinho da gente. Ele fica soprando no nosso ouvido. Você é meu filho, você é minha filha, muito amado, muito amada. Eu cuido de ti. Mas nós esquecemos sempre que Ele está do nosso lado. Às vezes não queremos escutá-Lo. Às vezes não queremos ouvi-Lo. Não prestamos atenção. Poxa vida, vamos pedir a Deus hoje que Ele nos ajude. Que Ele abra os nossos ouvidos para escutá-Lo. Para que a gente possa escutar aquilo que Jesus está nos dizendo. Aquilo que Deus está nos dizendo. E Deus está sempre nos dizendo algo bom. Deus está sempre nos dizendo coisas boas. Vamos pedir ao Senhor que Ele abra os nossos ouvidos. Sobretudo os ouvidos do nosso coração. Para que de fato a gente possa entender aquilo que Deus quer. Para a sua vida, para a minha vida e para a nossa vida. Abençoa, Senhor, este teu filho e esta tua filha. Livrando e o protegendo de todo o mal. De todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Desça sobre você e sobre a sua família. A benção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos. E até amanhã, se Deus quiser.